Bom pessoal, uma das coisas que os músicos mais temem, especificamente os saxofonistas mais temem, é a tal da leitura da partitura. Muitas vezes a gente quer tocar de ouvido, a gente quer solar, quer fazer bons solos, mas quando se depara com uma partitura, muitas pessoas deixam isso para lá e querem fazer outras coisas, estudar outras coisas, mas se esquecem da importância que uma leitura tem para a nossa vida, para a nossa performance, para o nosso aprimoramento musical. Comigo por muito tempo foi assim, por muitos anos eu temia isso, eu tinha dificuldade, mas de um certo tempo eu comecei a desafiar isso, a enfrentar esse desafio e a praticar até que a leitura ficou fluente na minha vida. Eu estou aqui para apresentar para vocês um curso que vai mudar a sua rotina de estudos, que vai mudar a sua forma como você vê a partitura. Um curso prático, dinâmico, sem enrolação, que vai dar os caminhos para você entender as nuances, os ornamentos, todos os detalhes que estão escritos ali e principalmente você ler com um bom reflexo, você ler de primeira, você entender bem a leitura de partitura. Eu estou aqui para oferecer para você o curso Descomplicando a Partitura, onde você vai não só aprender, mas desenvolver a sua leitura, tanto em algumas questões do erudito como também no jazz. Então, você pode acessar o nosso site e adquirir o nosso curso, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Um abraço!